Fala galera, aqui é o Eduardo e estamos aqui pra mais vídeo E hoje gente, um conteúdo novo no canal Eu adotei um novo jogo, que pela tela vocês já devem saber qual é Ah, mostrou spoiler Caraca, caraca Free Feet, Free Feet Putz, Clio, vai demorar séculos Gente, eu vou cortar e vou mostrar quando chegar, adeus Finalmente gente, demorou um tempinho e deve ter lagado Vixe Um Ih, bugou Caraca, mano, demorei tanto tempo Diz que é mentira Nossa Senhora, que susto Então, o que eu faço aqui? Via Facebook Ok, tem Facebook mesmo Bom, iniciar Masculino, né meu filho Deixa eu coloco aqui Não, brincadeira Montes 303 303 por quê? Porque é legal Vambora Se eu estiver falando muito baixo Porque o microfone Pelo menos o microfone do meu Fone aqui de ouvido Ele tá muito perto da minha cara Que cara feio Ok Nossa Senhora Caraca Ah, valeu Um cheiro de perna, né Ok, vambora O menu é bem classicão Pelo jeito Ele é bem clássico de jogos de tiro Mesmo de computador e tal Tem muita gente que diz que ele é um plágio de PUBG Só que PUBG parece que tá um pouco diferente agora Não, Free Fire mudou pra caraca Vou até aumentar aqui Ó que louco, fi Oi Vai Pegar na muqueta Pegar na muqueta Caraca, véi Pegar na muqueta Morre 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 Falece, falece, falece O cara é imortal, fi Ai, ai Ai, o que aconteceu? Nossa, que susto Pensei que tinha largado a gravação Esperando por mais jogadores Vambora Caraca, véi O jogo é divertido Parece que Parece sim, né Já vou, né Ô louco, meu Pelos jeitos gráficos É de respeito, né Jogo do celular De Samsung, né Pô O gráfico Bacana Tá Né Movimentação da câmera é muito melhor do que Costuma ser O que é esse botão aqui? Ai, ele corre Corre, Berg Eu já joguei esse jogo aqui Só que foi muito tempo atrás Me lembro De praticamente nada Me lembro que dá pra pegar as coisas Pega aquilo também Vou pegar mais um aqui O jogo é muito bonitinho O jogo é bem realista Bonitinho, tá ligado? Será que dá pra roubar isso aqui? Ah, ainda não Dá pra dirigir, ó Opa Eita 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 Abaixa Eita, tô tomando tiro Tá pra olho, tá pra olho, tá pra olho Ai 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 Quem que é, véi? Quem que é, véi? Que susto, filhão Pega O que é isso? Nenhum o quê? Nenhum é múlti O que é múlti Maldito, véi Comecei na como? Devagar Focar Focar aí sempre Animal Sou burro pra caralho Meu Deus do céu Tá, tem que seguir o mapa Pelo jeito, tô no andar Ai, caraca Caraca, caraca, caraca Vem que Quem que é, véi? Olá? Ai Calma, 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 calma Estou sentindo Peraí, peraí, vambora 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 Caraca, não consigo Vambora Caraca Começa tenso Tá, priló Eita Eita Girar o correndo O louco, fi Morre Morre Toma Moqueta Moqueta Aí, moqueta Aí, você aí Você aí Você aí Você aí Moqueta 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 Aí, você aí no meio No matacal Moqueta Aí Foge, não Moqueta Moqueta Ai, quase Nossa Escorreguei Pula um pouco Nossa, que roupa estranha Óbvio 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 Essa aqui é a ilha Mocholoka Eu vou tentar Caraca, fi Que susto Putz, lila Vou cair no meio Da água Vou cair pertinho Daquela barreira Olha A história do jogo Não é nem um pouco Criativa Uma porrada De bicho Uma porrada De colega, né De carinha Que quer se matar Sem motivo Aparente Vou colocar Esse negócio aqui Ok, né Não, tira Ai Fica aqui Não tem mais nada Aqui Não tem mais nada Aqui Pelo jeito Não tem inimigo Próximo Ai Ai Vambora Vamos pra onde? Vamos pra aquela casinha Por enquanto Opa 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 Miguinha Oi Miguinha Tá perigando Morrer Hein Miguinha Falou-se Ai Droga Nossa Nossa Senhora Que barulhão Morre Matei Aqui é Bichão Aqui é o bichão mesmo Não dá pra subir Em cima Ali Ali Ai Putz Grila Por que que eu posso correr? Eu vou correr pra lá Eu vou correr pra lá Vem aqui Coleta Caraca Meu Deus do céu Corre Berg Meu Deus do céu Ai Meu Deus do céu Agacha 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 Caraca 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 Tá uma zona de guerra lá fora Vocês tão me procurando Vocês tão Caçando briga Meu Deus do céu Vazada aqui Loco Ele tá ali fora Ali Olha ele Olha ele Olha aquele safado Oi amigo Tô aqui não amigo Tô aqui Para de procurar Ai Para Que isso Fecha essa mochila Fecha O raio da mochila Aqui Ih O cara vai entrar Na casa Não tem jeito De novo Falou-se Nossa Que moleque Eu dei nele Que trouxa Oi Oi amiguinho Oi amiguinho Deixa eu fugir Amiguinho Deixa eu Deixa eu fugir Amiguinho Você não está sendo Amiguinho Amiguinho Meu Deus do céu Vou ser um pouquinho Letal Corre 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 Acabou Morri Caraca Véi Não mato um Não matei ele Essa vez Ai caramba Galera Uma coisa que eu não tentei fazer Ó legal Uma coisa que eu não tentei fazer É fazer o seguinte Ir lá para o meio da ilha Porque no meio Pelo jeito tem mais coisa E eu demorei um tempão Para poder sair daquela Sabe Aquela ponte Que eu consegui Sem querer né Então eu vou correr o máximo Para o meio da ilha Só que o meio Está cheio de gente Então o problema Vai ser esse Moqueta Moqueta Oh Dá uma moqueta 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 Eu vi que essa garota Está sem Ah pensei que ela estava Afilada Olha um ovão No bom sentido Será que dá para subir Lá em cima Ah queria subir Lá em cima Na próxima Eu vou tentar Hum 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 Ambora Fih Vou pousar o máximo Para lá Vai para lá Vai para lá Fih Vou pousar para cá Vamos em cima Em cima do tubo Gente não Deu para ir para o meio Porque o meio É lá em cima E lá em cima É problema Como vocês sabem E Né Todo mundo vai procurar A briga Coisa que eu não sou bom Porque Sou iniciante Sou meio nubinho Faz o seguinte Pula Cara Lerdo Oh Mexe comigo Não que eu tenho Trinta munição Corre Corre Beg Corre Beg Tem um negócio Brilhando ali Mas eu vou pegar depois Corre 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 Sobe o trem Ah é Tem que fazer isso aqui Como que sobe Senhor amado Deita Digrama Caraca Mas quem que me matou Que digramado Ah não 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 Maldito Ah Maldito Estava bem Deixa eu dar um like não Deixa eu dar like não Vou te jogar fora Vambora 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 Caraca Esse jogo é viciante Gente eu pretendo postar mais vídeo de Free Fire Porque Free Fire tá famosão Então vou fazer né Seguir a onda da galerinha E gente o legal é que O legal é que Uma plataforma que consegue aguentar 50 jogador É difícil pra caraca Então vambora Vamos Vamos naquele Vamos no Treino do vão Pula Moça Que doido Ó que doido Meu Não 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 dá pra subir no negócio Sabe o que Sabe 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 Agora Sabe Não Ai Deu ruim Essa é aquela ilha Pelo jeito Só que sem a ponte Ah não Por que que eles me soltaram aqui Corre Berg Corre pra frente Rapavala Meu Me soltaram no meio da Da Mungra Bledado Putz grila Veio Cala 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 Nunca que eu vou conseguir Não Não vou conseguir subir A montanha Não Sobe aqui Corre Se não Tem gente Que vai se armar Rápido Meu Rápido Senhor Amadinho Bom Consegui Rápido Bip 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 Level 2 Essa é o que Level 2 Ah Que tu faz Peguei essa Capacitão O que que é isso aqui Ah Treinos Vambora Não tem isso Já ia pensar o que que era Pensei que era um óculos escuro Maneiro Sabe Vambora Vambora pra briga Furo Furo Faro Seria o que Fogo Livre Não Corre Back Corre Back Pode ficar assim Espreito Não Vai Meu Deus do céu Chegou Putz Que lindo Peguei um negócio Nem sei o que que era Uma opção de ar Ok 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 Coronha Coronha Não sei Deixa Fica bem escondido Vamos ver se tem gente Aprontando o que Perigando morrer Tem gente Não é Pelo jeito Eu vou tentar Será que é arriscado Tentar subir ali Ali eu vou ter um campo De visão Ferra Ferra de bom Corre por um tempinho Corre 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 Pessoal Só se tá morrendo Pessoal se tá morrendo Tá perigando Morrer por mim também Pessoal fica escondidão Foi o seguinte Fica escondidão No lugar Posso tentar ganhar A partida Meu Deus do céu Corre 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 Aqui na frente Aqui na frente Tô maluco É Vai me atirar Caraca Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Ah, tem um kit médico Delícia Perfeito Boa Tô recuperando a capi Tô recuperando a capi Caraca Corre, 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 corre Corre, corre, corre Que que é drone Não sei que nem que que é drone Putz, grila Que que tá mentirando Olha, olha, olha Olha, olha Que absurdo Quem que tá me atirando Que que tá pegando eu Meu Deus do céu Feche, feche Tá preu Tá tenso Tá tenso Tá tenso Tá tenso Cón Veste comigo para ver se não toma bala. Qual é a menina? Aproveitar, não é? Aproveitar, não é? Para o lonjão. Ai, morri! Não! Não! Não morri, gente! Ah, não! Veio, cheguei longe. Falei pouquio. Gente, esse vídeo está ficando longo pra caraca, então vou encerrar ele por aqui. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa o like, porfa! E... E, por favor, apoie meu canal, o canal do Marcos, porque nós ainda vamos fazer um canal junto. Então, falou, fuzi, tchau, até o próximo vídeo!